Não busque defeitos nos outros ou a sua vida ficará presa à negatividade. Todos os seres humanos têm defeitos e precisam de compreensão e amor. Seja humilde e amoroso em relação a todos. Mantenha sua mente voltada para o divino e você não terá tempo de pensar em coisas menores. Deus nos manda bilhetes de amor nos olhos que nos envolvem em silêncio, na intuição que nos alcança, no sorriso que faz o nosso acontecer, na palavra do amigo que nos faz pensar, na mão que segura a mão da gente. Deus nos manda bilhetes de amor nas gentilezas recebidas, na música que nos traduz, no livro que nos desperta, no sim tão aguardado, naquilo que nos protege, nos detalhes da natureza. Deus nos manda bilhetes de amor todo dia. Alguns mensageiros são visíveis, outros não. Toda vez que você chora, escreve o que sente ou desabafa com alguém, sua energia é purificada e você aumenta a sua vibração. Toda vez que você ri, canta, dança curtindo a vida, sua energia é purificada e você aumenta a sua vibração. Toda vez que você faz o que gosta, exercita e move o seu corpo, a sua energia é purificada e você eleva a sua vibração. Toda vez que você pede perdão, perdoa e agradece com o seu coração, sua energia é purificada e você eleva a sua vibração. Toda vez que você se respeita, ama a si mesma e aos outros de verdade, além de purificar sua energia e elevar sua vibração, também ajuda a nossa bela terra a vibrar na frequência mais alta que é o amor. Portanto, arme-se com coragem e comece a trabalhar consigo mesmo. O trabalho mais importante da sua vida é você. Você pode ousar e fazer acontecer. Quanta solidão, rancor ou insatisfação se requer para manifestar um câncer? Quanta ira se precisa para que a gastrite apareça? Quantas emoções não digeridas necessitamos para ter problemas estomacais? Quantas palavras não ditas e guardadas calamos para que se transformem em problemas na garganta e na tireoide? Toda emoção ou sentimento mal canalizado causa enfermidade e desperta um padrão repetitivo, emocional, ancestral dormido. Onde está nosso limite para dizer basta e tomar atitudes reais e concretas para mudar esta história que nos leva ao cansaço da vida? Não deixemos passar mais tempo para viver a vida que merecemos. De acordo com estudos médicos, 90% das doenças parte das emoções. Aqui está a importância de curar nosso coração e nossas feridas para podermos ter uma vida plena. Te convido que hoje você se acerque ao seu coração e jogue fora tudo o que te pesa e te adoece. Te convido que hoje você se acerque ao seu coração e jogue fora tudo o que te pesa e te adoece.